Para confirmar que a morte não passou de uma encenação, a polícia esteve hoje no cemitério de Itaberaí, onde o casal teria sido enterrado. A Mônica Novaes chega agora com os detalhes desse caso. Mônica, e a polícia encontrou alguma coisa na cova? Boa noite pra você. Boa noite, Nayara, Magno. Olha, não encontrou nada, né? A operação batizada de Operação Morto Vivo esteve, então, nesse cemitério na cidade de Itaberaí, onde a família de um deles teria sepulturas, um jazigo, foi até lá, porque para aplicar esse golpe, o casal são dois companheiros, dois homens, que têm uma união estável e usavam essa união estável como base, então, para poder fazer contratos de seguro de vida. E aí eles simulavam a morte de um deles, inclusive dando informações sobre o cemitério, sepultura, data do óbito, onde teria sido enterrado, só que a polícia chegou lá e não encontrou nada. Desta vez, a intenção era levar aí 50 mil reais desse seguro de uma grande seguradora aqui do país. A polícia não confirmou se eles chegaram a conseguir receber esse valor ou não e se a seguradora acionou depois de suspeitar dessa fraude. E o que se sabe também é que eles já têm outras passagens pela mesma tentativa de golpe, por golpes aplicados também nessa situação, né, de forjar a morte de um deles, provavelmente aí usando identidades falsas também. E a polícia disse que eles, inclusive, a polícia civil disse que, inclusive, tem passagens pela Polícia Federal. Então, outros estelionatos e agora estão atrás desses dois que estão sendo considerados foragidos. A gente tem essa foto aí, que foi dessa última visita na cidade de Itaberaí, quando acabaram confirmando que não tem ninguém morto. Volto com vocês.